Galpão Daqui Galpão Daqui Aqui neste pedaço do Rio Grande Ecoam vozes que propagam emoções Se espalham no mundo sem horizontes Levando o som e a história das missões Aqui nesta pampacho gravedomas Cê faz cantar na força de um povo guerreiro Reflete toda a garra e esperança No som das vozes desse brado missioneiro Galpão Daqui Galpão Daqui Bom dia São Luiz Gonzaga, bom dia Rio Grande do Sul, bom dia Brasil Galpão Daqui na sua quinta temporada Segundo programa Com muita alegria Nós pedimos licença aos nossos amigos Que costumeiramente sempre nos recebem Todos os domingos A partir deste horário Através da TV Daqui E com a nossa grata satisfação Nossa grata alegria Podemos mais uma vez levar até os nossos amigos A boa música através do nosso E o seu Galpão Daqui E começamos muito bem Porque através de um canto majestoso Ou seja, o canto dos livres Ele, o aniversariante do dia Chega trazendo também Parcerias Chega trazendo através da sua amizade Amizade que temos com todos os nossos amigos Telespectadores Ele, a Dilson Damião Juntamente com o nosso amigo Jorge Bonfim E o canto dos livres Se meu destino é cantar Eu canto Meu mundo é mais que chorar Não choro A vida é mais do que pranto É um sonho Com matizes sonoro Ai, os que cantam Desditas de amores Por conveniência Agradando os senhores Mas os que vivem A cantar sem patrão Tocam nas cordas Do seu coração Quem canta Refresca a alma Cantar a doce Ao viver Assim eu vivo Cantando Pra aliviar Meu padecer Quiseram um dia Cantar com o povo Um canto simples Que não falasse em misérias Nem guerras Nem precisasse Nem precisasse clamar liberdade Quiseram um dia cantar com o povo No canto simples de amor e verdade Que não falasse em misérias Nem guerras Nem precisasse clamar liberdade No cantar de quem é livre Ai, melodias de paz Horizontes de ternura Nesta poesia de andar Quisera ter alegria dos pássaros Na sinfonia do alvo flores E cantar para anunciar quando vem chuva E avisar que já vai anoitecer E ao chegar a primavera com as flores Cantar um canto simples de amor Cantar um hino de paz E verdade Longe da prisão dos homens E da fome Pra nunca cantar saudade No cantar de quem é livre Ai, melodias de paz Horizontes de ternura Nesta poesia de andar Quem canta refresca a alma Cantar a doce ao viver Assim eu vivo cantando Pra aliviar meu padecer Galpão daqui pela TV daqui Ouvimos aí a música De um dos troncos missioneiros Senair Maicá Relembrando com muita saudade Um desses amigos Que por aqui passaram E agora Justamente Nesse ano de 2024 Uma homenagem muito especial Um convite para ser Patrono dos festejos Farroupilhas Também um dos troncos missioneiros Pedro Hortaz E por falarmos em música Porque a música É alegria A música está encravada Não só neste solo vermelho Onde vivemos Mas como também Em cada coração E ele Um jovem músico Também está completando 33 anos de música E principalmente Vou entregar aqui No galpão daqui 50 anos de idade Mas estou autorizado Para falar isso No galpão daqui A Dilson Damião Bom dia Bom dia Chico Marques Bom dia a todos Que estão nos prestigiando Com sua audiência Chico Tu falou tudo 50 anos Me entregou Não é uma entrega Mas eu acho Que um período Que se marca Na vida de cada um Da gente Quando a gente faz Idade fechada 50 anos Eu tenho um carinho Muito especial Porque quando meu pai Fez 50 anos Eu lembro como se fosse hoje Chico E eu dizia Que meu pai está velho E a gente tem Essa lembrança Eu tenho Mas era um velho Que não era um velho Era uma experiência Que eu não sabia dizer E eu acho Que é uma página Que a gente está virando É uma página Importante Onde a gente tem A família da gente Quando a gente tem A família do nosso trabalho Que são vocês Com o Jorge Com o Tigo Com o Eniel Com toda a TV daqui Com todo o pessoal E isso é muito marcante Para a gente Essa data Quer dizer Hoje é dia 3 Mas amanhã é dia 4 Muito importante Para mim Chico Adilson Damião Te pergunto o seguinte Nessa caminhada musical Eu te conheci Era gurizinho ainda Tocando violão Cantando Ali nos palcos Do CTG Galpão Distância O qual eu frequento Desde 1978 79 Por ali Então já vai Alguns anos Que nós vamos deixando Para trás O que tu tirou De toda essa caminhada Ou está tirando ainda Porque esses 50 anos És um jovem ainda Musicalmente É verdade Eu aprendi Assim A gente tira várias lições De muitas E muitas experiências Principalmente com a música Que é uma coisa boa Muito mais coisas boas Do que poucas coisas Não tão boas Como tu mesmo fala Mas a gente tira Sempre a lição De que a gente Precisa aprender A aprender Eu acho que essa grande A grande A grande frase Que nos faz Cada vez mais Viver A gente precisa Aprender A aprender A vida é um constante A aprendizado Então se hoje A gente sabe Alguma coisa É porque alguém Já fez aquilo E nos passou Aquilo E nos mostra o caminho De passarmos Para as outras gerações Também É Eu acho que vai ser Um dos segredos Assim De estar Nessa fase boa Da vida Chico Eu te fiz essa pergunta Mas lembrei-me agora Da escola musicar Esse caminho Que tu segue E passa Para outras pessoas Principalmente Não tem idade Começa da juventude Até Mais tenra idade Querem aprender Um instrumento musical Querem aprender A cantar E isso Tu transmite Para esse pessoal Tem aí Muitos e muitos Alunos Inclusive Que já se apresentaram Na TV daqui No galpão daqui E eu vejo Através de mim também A tua felicidade Vendo aqueles jovens Tocando violão Tocando gaita Cantando Isso aí é muito gratificante Eu acho que não tem dinheiro Que pague Não é Dilson? Não 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 tem dinheiro que pague É muito satisfatório É uma sensação De missão Cumprida Aqui na Terra O Jorge Também é professor Na escola musicar E não me deixa Aqui falando sozinho Também Que nem diz o ditado É uma sensação De dever cumprido De a gente poder Fazer parte Nem que seja Com alguma coisa Alguma colaboração Na vida das pessoas Isso é impagável Não tem dinheiro que pague Como tu falou Chico E uma semente a ser plantada Que é a semente musical Por falar em música Ele é um amigo É um companheiro É um parceiro Sempre está disposto Com a sua cordeona preta A chegar na TV daqui No programa Galpão daqui Ao qual a gente sempre recebe Com muita alegria Não é Dilson? Jorge Bonfim Bom dia Bom dia Chico Bom dia a todos Que estão nos assistindo É um prazer imenso Sempre está na TV daqui E hoje Um dia muito especial Comemorando Um meio século De saúde De alegria De coisas bem feitas Por esse nosso amigo Adilson Damião E eu sempre digo que Que ficar velho É uma alegria E não é pra todos Porque tem muita gente Que quer ficar velho E não consegue ficar Então quem fica velho É uma vitória Então cada ano Que a gente conseguir Ir pra frente E pra nós É uma vitória E eu quero te desejar Toda saúde do mundo Toda alegria E que siga essa pessoa Maravilhosa Como tu é sempre aí Adilson Damião Que a gente se conhece Lá dos anos 80 já Então eu fico muito feliz Em fazer parte dessa festa Obrigado 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 Tem que só agradecer Eu que tive a oportunidade De tocar também No aniversário Desses dois aqui Tanto do Jorge Quanto do Chico Marques Obrigado Já bem mais pra frente Um pouquinho Um pouquinho a diferença Um pouquinho a diferença Graças a Deus Hein Jorge Mesmo que ele queira Ele não vai alcançar A nota Não Não tem como alcançar É muito bom Achei que a gente Tá fazendo isso aqui Registrando Aqui Numa semente Que nós plantamos juntos Não foi em um Nem dois programas Aqui No galpão Daqui Adilson Damião Por falar em galpão Daqui Nós estamos também O proprietário Do estabelecimento Disse olha isso aqui Um galpão Vocês estão aqui Num galpão Onde é que estamos hoje Conta pra nós aí Onde tu veio comemorar Teu aniversário Eu tenho A grata satisfação De ter grandes amigos Nessa minha passagem E esses dois São amigos que Durante o meu percurso Profissional Eu conheci E levo dentro do meu coração Que é o Toninho E a Cláudia Leia-se Aquarela Eventos Esquimó Também São empreendedores Aqui de São Luiz Gonzaga Que a gente Que a gente leva Dentro do coração Conhecemos através Do trabalho E depois Conhecemos como pessoas E fazem parte Da minha vida Graças a Deus Assim Como grandes pessoas Grandes amigos E nada melhor Que esse cenário Que desse cenário Nos encanta Com a beleza natural Que ele tem Chico Marques Por isso que nós Estamos aqui hoje Comemorando Junto com eles E agora Vamos ouvir Uma mensagem De um grande amigo Do aniversariante Do dia Adilson Damião Ele que também O ano passado Já esteve Em uma edição Do programa Galpão daqui Erlon Pericles O Rio Grande Velho Aqui fala Erlon Pericles Diretamente aqui Na capital De todos os gaúchos Eu queria deixar Um abraço Registrado A Adilson Damião Este grande amigo Grande conterrâneo Da velha São Luiz Gonzaga Que está Completando 50 anos Sempre trabalhando Seriamente Pela arte Pela cultura E pela comunicação Do Rio Grande do Sul Começamos juntos Lá na década De 80 Cantando Ali pelo CTG As apresentações Ali pela praça Enfim É uma estrada Muito longa Parabéns Pelo teu sucesso Pelo teu trabalho E pelo teu carinho Com a nossa região Missioneira Segue adiante Adilson Velho Tamo junto É o Rio Grande Que pede passagem É o clipe Intitulado Cavalo Cusco E Cordiona Quem tem um cavalo bueno De confiança Como eu tenho Entonado Fachuraço Com ele Nunca me empenho Isto é uma obra De arte Que parece até um desenho É um orgulho Pra um gaúcho Lá do rincão Donde eu venho Três cartas que me garantem Meu coração se emociona Cavalo Cusco E Cordiona Cavalo Cusco E Cordiona Três cartas Que me garantem Meu coração Se emociona Cavalo Cusco E Cordiona Cavalo Cusco E Cordiona O Cusco O Cusco é meu companheiro Mistura de cimarrão A vaca que mete a guampa Ele gruda no garrão É meu parceiro de prosa Na hora do chimarrão Quando me vou pros pelegos Ele fica em prontidão Três cartas que me garantem Meu coração se emociona Cavalo Cusco E Cordiona Cavalo Cusco E Cordiona Três cartas que me garantem Meu coração se emociona Cavalo Cusco E Cordiona Cavalo Cusco E Cordiona E quando tomo uma pura É a tal da saudade aflora Eu lembro a China morena Que sem a Deus foi embora Eu dou de mão na Cordiona Na solidão dessa hora Porque apesar de bagual Um gaúcho também chora Três cartas que me garantem Meu coração se emociona Cavalo Cusco E Cordiona Cavalo Cusco E Cordiona Três cartas que me garantem Meu coração se emociona Cavalo Cusco E Cordiona Cavalo Cusco A Dilson e Jorge Vamos agora com o nosso primeiro bloco de comerciais Via com a internet que é daqui Instalação e distribuição através de materiais de qualidade promovendo uma rede de alto padrão Atendimento personalizado de acordo com as demandas dos clientes Audio-tec Contabilidade de pequenas, médias e grandes empresas Planejamento tributário, MEI, Empresas do Simples, Lucro Presumido, Lucro Real, Auditoria e Perícia Contábil Acesse auditecassoria.com.br Acesse auditecassoria.com.br Acesse auditecassoria.com.br Acesse auditecassoria.com.br Acesse auditecassoria.com.br Acesse auditecassoria.com.br O seu lugar é aqui Clínica Sagittalia Ela foi criada com o intuito de trazer o paciente que ele tenha um atendimento multidisciplinar em um só local Então aqui na clínica você vai encontrar, além do tratamento médico, outros tipos de acompanhamento para melhorar a sua qualidade de vida Vamos com mais uma música no programa Galpão daqui O aniversariante do dia e Jorge Bonfim Uma valsa tradicional Muito boa para se dançar Convide seu par Última lembrança Música Eu hei de amar-te sempre, sempre além da vida Eu hei de amar-te muito além do nosso adeus Eu hei de amar-te com a esperança já extinguida De que meus lábios possam ter os lábios teus Quando eu morrer, permita Deus que nessa hora Ouças ao longe o cantar da cotovia Será minha alma que num truco triste chora E nessa hora teu nome pronuncia Eu viverei eternamente nos cantares Dos pobres loucos que do verso fazem o ninho Eu viverei para a glória dos pesares Aonde quase sucumbi nos teus carinhos Eu viverei eternamente nos teus carinhos Dos pobres loucos que do verso fazem o ninho Eu viverei para a glória dos pesares Aonde quase sucumbi nos teus carinhos Eu viverei para a glória dos pesares Eu viverei no violão que a noite tomba Ante a janela da silente madrugada Eu viverei como uma sombra em tua sombra Como poesia em teu carinho derramada Nem mesmo tempo apagará nossos amores Que floresceram de ilusão, febril e mansa Quando morrer, permita-me nos teus carinhos A te levando em minha última lembrança Eu viverei para a glória dos pobres loucos Eu viverei eternamente nos cantares Dos pobres loucos que do verso fazem o ninho Eu viverei para a glória dos pesares Aonde quase sucumbi nos teus carinhos Eu viverei para a glória dos pobres Dos pobres loucos que do verso fazem o ninho Eu viverei para a glória dos pesares Aonde quase sucumbi Eu viverei para a glória dos pobres Nos teus carinhos Eu viverei para a glória dos pobres Principalmente aquela conversa agradável Que os nossos telespectadores gostam de ouvir Jorge Bonfim Conta para nós um pouquinho aí das tuas andanças Como é que anda Não só o Jorge Bonfim Mas como também toda a rapaziada Do balanço decordionário Andemos sempre firme, né? Devagarito e sempre Como diz o ditado do gaúcho, né? Aí para esses dias aí Mais próximos aí A gente está trabalhando Um trabalho novo Umas músicas novas Em seguida vai ter coisa nova aí Para nós escutarem Olha aí, olha aí E aí coisa boa É, a nossa cordeona aí E os bailes estão seguindo A gente sempre está trabalhando, né? Graças a Deus A gente tem uma agenda razoável, né? E sempre onde a gente tem comparecido A gente tenta fazer o melhor Se não fizer o melhor É porque não podemos, né? Mas a gente sempre tenta fazer o melhor Para o dançador, né? E então Essa é a caminhada do Jorge Bonfim Grupo balanço decordionário Com a gurizada aí toda aí Todas A semana a gente tem ensaio, né? A gente está preparando Sempre o repertório Para fazer o melhor E agora arrumando essas músicas A gente vai pegar e fazer duas músicas Dizem que a gente está trabalhando Nesses próximos dias aí E divulgando sempre Tem os arroba aí Essas coisas agora Tem, tem Arroba, o stack Não sei muito manso isso aí Mas tem, sim Tem Contatos para show, né? Chico Marcos Claro Contatos para shows aí É o telefone 55 99955 2965 E 55 98434 758 Mas o que eu mais atendo é no 9955 2965 Esse é do horário comercial, né? E o JorgeBonfim Arroba Yahoo www.com.br YouTube tem alguma coisa aí Da gente sempre Pessoal pode procurar aí Que sempre acha alguma música aí Vídeos, né? De baile Inclusive uma das músicas Que ele gravou assim E fez Até que fez sucesso Foi o Fudo da Grota, né? Aquela parte da gaita, né? Ele gravou e fez um sucesso Interessante Ele fez só o arranjo, né? É o arranjo Ele executou o arranjo, né? É É só o arranjo, imagina Só o arranjo, né? Tem que O problema é tu Achar A melodia certa Do Assobio do Baitaca O Baitaca ele assobia, né? É Claro que tem várias músicas Que também eu crio E daí Quando Cai no gosto dele Ele aceita Não, essa aí tá boa Né? Às vezes eu tô em casa E crio um Um arranjo assim Um improviso ali Eu acho que cabe pra ele Eu gravo e mando pra ele E se ele acha que é boa Ele guarda lá Depois ele Coloca nas músicas dele E Quando ele faz Ele traz os Assobio deles Pronto, né? Manda no celular Já vem o arranjo pronto É Vem o arranjo Daí tu tem que Passar pra gaita O Assobio dele, né? Só que o Assobio Geralmente o Assobio Ele é agudo, né? É agudo Então tu tem que ver Se tu vai usar um timbre agudo Ou mais grave, né? E qual é a A área do acordeão Que tu vai usar, né? Então essa é uma parte Que é bem Bem chatinha de fazer Mas a gente gosta Hoje eu já sei mais ou menos O que o Baitaca gosta É, mas isso é pra quem sabe, né? Pra quem sabe A primeira vez que Que eu fui gravar pra ele Que foi esse CD do Fundo da Grota Essa vez a gente Você bateu várias vezes, né? Porque Ele queria de um jeito E eu achava que aquilo ali Não era bom, né? Mas só que ele já sabia O que ele queria Esse é o importante Do artista, né? Ele não é ser chato É ele Ele exigir o que ele quer Porque ele sabe Que dentro dele Pode não tocar uma gaita Mas ele sabe o que ele quer E ele é assim, né? Então tem aquele artista Que vem pra te gravar gaita Eu gravo muita gaita Pra tudo que é artista Em 2009 Eu gravei 22 CDs Num ano Deu quase dois CDs Por mês Só pros outros, né? A maioria chega assim Tu faz a introdução Ele canta um verso Faz a introdução Tá bom? Tá bom Tudo tá bom É isso aí Já o Baitaca E outros Que tem aí Tinha um Que é o saudoso Chucro Lá de Uruguaiana Eles Não, não, não Eles vão ali Não, não Não é isso aí ainda Não é isso aí E aí tu tem que ter Aquela sensibilidade Aquele respeito Pelo trabalho deles De chegar Onde eles Onde eles querem E se tu não conseguir chegar Tu tem que ter humildade E o profissionalismo De dizer Olha, eu não consegui Fazer uma coisa Pro teu gosto Então Tá outro gaiteiro Pra fazer isso aí, né? A verdade é que Quando uma música Cai no gosto popular É sinal que ela foi Bem feita Adilson Damião Na tua trajetória Qual é a música Que mais te pediram Até hoje Pra tocar e cantar Digamos Pode ser da gaúcha Ou não gaúcha Tem muitas Muitas músicas, né? Eu acredito Que o canto dos livros Seja uma das músicas Que eu gosto de cantar E que o pessoal Pede bastante Mas o guri São clássicos da música Por isso que eu vou fazer Uma coisa agora, Chico Sabe o que eu vou fazer? Vou fazer um pedido Um pedido De aniversariante De aniversariante Pro Jorge Bonfim Tocar pra nós O quilômetro 11 Beleza O quilômetro 11 Tchau, tchau. 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 De noches primaverales al reflejo de la luna, dibujado en la laguna, cantaba mis madrigales, aprendí en los quebrachales, pasar la vida cantando, en mis versos ir dejando, cual miel dejan los banales. Música Tiro al pueblito querido, rinconcito abandonado, evocando mi pasado. Yo jamás te olvidaré, mientras viva llevaré, como recuerdos querido, porque en el Chaco ha sido donde pase mi niñez. Música A orillas del río negro, escuché por vez primera, con dulce voz verdadera, el amor de una mujer. Por eso lejano ayer, mi cariño más sincero. A vos expresar te quiero, hasta que te vuelva a ver. Música A expresar te quiero, hasta que te vuelva a ver. Música Opa! Opa! Ha ha, Glauco, yeah! Bueno mozada, aquí quien habla es Rodrigo Machado, estoy pasando aquí para parabenizar mi colega, amigo y músico, Adilson Damião, por los festejos de sus 50 años, con mucha alegría, con mucha cultura, con mucha arte, y yo deseo para él más 50 años de mucha aventura, con mucha sociabilidad, con mucha amizad y mucho suceso en esta jornada terrena. ¿Tá bueno, Adilson? Adilson, un gran abrazo y saiba que aquí tú tienes un missionario que está siempre al lado. Un gran abrazo, amigo véi. E com o cheiro desta carne na brasa, deste churrasco que está sendo preparado para o aniversariante, nós vamos então agora com o segundo bloco de comerciais. Música 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 Via com a internet que é daqui. Instalação e distribuição através de materiais de qualidade, promovendo uma rede de alto padrão. Música Atendimento personalizado de acordo com as demandas dos clientes. Música Música Auditec, contabilidade de pequenas, médias e grandes empresas. Planejamento tributário, MEI, Empresas do Simples, Lucro Presumido, Lucro Real, Auditoria e Perícia Contábil. Acesse auditecacessoria.com.br Música 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 e muitos outros trabalhos, uma reunião de imagens, como ele falou, prosas e versos de uma vida. O Marquita é um grande, um grande artista que temos na nossa região e um grande amigo aqui do Galpão, daqui também. Não sei se você chegasse a ver o trabalho dele, Chico. Você sabe que desde aquela edição que ele se apresentou no CTG, aqui em São José Gonzaga, no Galpão de Estância, o Marquita sempre é um cara destacado pela arte, pela cultura que ele tem, inclusive encerrou o programa domingo passado, tocando uma gaitinha de botão e trazendo aquela música dele, que é uma música diferente. Autêntica. Autêntica e que tem história também. O Marquita, quando ele começa a falar, a própria fisionomia dele, de gaúcho, uma pessoa que gosta daquilo que faz e entende. Não adianta só gostar, não é, Dilson? Tem que entender também, saber o que está falando. Tu sabe que, de uma feita, ele me convidou para ir lá, lá na fazenda dele, lá na estância, lá. Mas ele me contou que tem assombração lá, tu sabia disso? Pois é, ele contou também que tem assombração lá e que tem uns barulhos e coisas. Então, nós vamos ter que, uma hora, fazer umas filmagens lá, alguma coisa, registrar alguma coisa lá, né? Tu sabe que, ele me disse que no cair da noite, ele começa aquele tropéu, assim, tu olha para os lados, aqueles capão de mato, e não avista nada, não vem ninguém. Eu disse, então, é o seguinte, Marquita, eu não vou para posar, pode ficar tranquilo. Daí ele disse, não, Chico, mas isso acontece de tarde também. De tarde, toda hora, então. De tarde, tu escuta aquele tropéu de cavalo, assim, depois, na hora da cesteada, e olha para os lados, assim, para as cochilhas, para os... Lá para o fundo de campo, para os matos lá, e tu só escuta barulho, tu não vê ninguém, não vê nada. E aí, eu disse, vamos ir para posar ou não? É, não, acho que não, né, tia, nós vamos fazer alguns registros lá com o Marquita, mas quero mandar aquele grande abraço e dizer para o pessoal que está conosco que estaremos sorteando, nos próximos programas, aí, um livro chamado Desiderato, né? Uma obra do Marquita, não é um livro, é uma obra, uma obra-prima do Marquita, chamada Desiderato. Nós estaremos sorteando aqui no galpão daqui, na TV daqui. E temos também alguns exemplares para venda, lá na TV daqui. É só o pessoal nos procurar na TV daqui, que nós temos essa obra do Marquita lá, você que quer adquirir, nós estaremos mostrando aqui, como estamos mostrando agora, nesse momento, para vocês, essa obra bonita aqui do Marquita, tá? É uma obra, como eu falei, que reúne grande parte da vida desse grande artista. E teremos a venda também com ele e lá na TV daqui. É só nos procurar na esquina da caixa, ali, temos a Escola Musical e a TV daqui, que nós temos esses exemplares para a venda. Grande abraço, Marquito. Tu sabe, Adilson, complementando também um pouquinho a tua fala, a respeito desse assunto tratado no primeiro programa, na primeira edição dessa temporada, que é o tropeirismo. É um assunto muito importante, muita gente procurando mais assuntos sobre isso aí, porque isso aí é do tempo dos tropeiros lá. Aqueles tropeiros foram homenageados lá no programa, no momento, no evento. E também tem confrarias que falam a respeito do tropeirismo, confraria do tropeiro, das tropeadas e tantas outras que mencionam este assunto, que é um assunto daquelas pessoas mais antigas. Não é o caso do senhor, agora que está completando meio século, não é, Jorge Bonfim? Mas sempre a par de uma história tão bonita do nosso Rio Grande do Sul, que trata-se do tropeirismo. E quem não assistiu, Chico Marques, o nosso primeiro programa, que foi no dia 25 de fevereiro, é só acessar na TV daqui, o galpão daqui, primeira edição, aliás, quinta, a primeira edição da quinta temporada, exatamente, primeira edição da quinta temporada, assista esse programa, que foi o festival realizado e encabeçado pelo Marquito lá, chamado Festinverno, com o tropeirismo e esses homenageados lá. São nossos convidados a assistir o primeiro programa também, não é só esse, não. O primeiro e os próximos. Nessa quinta temporada, faremos programas do Festincaça, temos um convite especial do Rodrigo Machado, depois, do Festincaça, programa da cidade vizinha, aqui dos nossos amigos do Rolador, também teremos em breve. Não perca, a quinta temporada está fantástica. Desiderato, é um livro artístico, prosa, verso e ilustrações, para todas as idades, fragmentos da história reimbrandense, nas ilustrações, um artifício para atrair principalmente as crianças para a leitura. Projeto aprovado pela Lei Paulo Gustavo, apoio cultural do Ministério da Cultura, Prefeitura Municipal da Gostoroca, está sendo comercializado pelo autor no valor de R$ 50,00 no ateliê Cerro da Bela Vista, na Timbaú, na Boçoroca, ou direto com o Marquito Moraes. Obrigado. Amigo Edilson Damião, ele está presente hoje aqui, é um amigo nosso, um irmão teu, um irmão musical, musical, e como eu falei anteriormente, a música no Rio Grande do Sul nunca mais foi a mesma, nem os campos da Boçoroca. O que é que tu acha de nós convidar? Murilo Marque. Chico, tem que chamar o Murilo, né, nosso sócio aqui do Galpão daqui, e meu irmão, meu irmão, um grande amigo das aulas, da musicá, para o palco do Galpão daqui, né, que inclusive, depois de aluno, ele virou meu professor também. Murilo Marque, conosco aqui no Galpão daqui. Música Remordido do sol, carcomido do vento, moldado ao rigor, contornos do tempo, reboando na mente, doidos pensamentos na velha São Luís, em busca de alento, no banco da praça, a buscar ilusões, descendo a avenida, fechando o portão, A latinha na mão Que a pobreza ofertou Descalço, absorto Soprando, cansou Já sinto que o pampa pariu Que sorria pra vida Que não lhe sorriu Já sinto feliz Da vida que é louca Onde estará a tocar A gaita de boca Já sinto que o pampa pariu Que sorria pra vida Que não lhe sorriu Já sinto feliz Da vida que é louca Onde estará a tocar A gaita de boca Ao correr na cidade Em dias de retreta Anunciando batalhas Pra matar capa preta Pra matar capa preta Fosse um traste qualquer Atirado ao relento Um canto de par No sopro do vento Quem teve o sorriu Quem teve o sorrir Quem teve o chorar Hoje está a lembrar Do tempo Do tempo Já sinto que o pampa pariu Que sorria pra vida Que não lhe sorriu Já sinto feliz Da vida que é louca Onde estará a tocar A gaita de boca Já sinto que o pampa pariu Que sorria pra vida Que não lhe sorriu Já sinto feliz Da vida que é louca Onde estará a tocar A gaita de boca Já sinto que o pampa pariu Que sorria pra vida Que não lhe sorriu Já sinto feliz Da vida que é louca Onde estará a tocar A gaita de boca Calpão daqui pela TV daqui Nesse ano de 2024 Tenho o privilégio de recebê-lo Mais uma vez E hoje Para homenagear Um amigo seu E um aniversariante Do nosso programa Aniversariante do dia Seja bem-vindo Murilo, Marque Bom dia Bom dia Chico Bom dia Dilson Bom dia amigos E toda a família TV daqui É Como deu pra ver A voz não está Nas mais limpa Porque está embargada Porque Falar do Adilson É difícil Eu precisaria De três, quatro horas De programa Ou de uma vida inteira Pra falar dele E mesmo assim Seria um Seria um Seria pouco Pela pessoa Pelo amigo Eu não vou chamar de pai Porque tem cinquenta anos Eu tenho quarenta e um Aí não dá certo Não encaixa Mas um irmão mais velho Verdade E A música Ela liberta A música Ela abre porteira E a música Ela agrega E Numa trajetória A pessoa A pessoa do Adilson A figura do Adilson Faz parte da minha vida musical Desde 1996 97 Aonde nós não tínhamos convívio Mas eu tinha convívio com ele Aonde o Adilson Nosso saudoso Pedrinho Duda Marcelo Os guridos Segredo da cor E o Nabossoroca E foi ali que realmente Eu comecei a gostar da música A ver a música E nós estamos falando em Vinte Vinte e cinco Vinte e seis Vinte e oito anos Nós estamos falando noventa e seis Pra É vinte e poucos anos É por aí Desde então Eu vejo esse cara tocar nas festas Eu via esse cara tocar Esse cara tocava na minha adolescência Mas fazia parte Dos momentos da minha adolescência E eu queria que toda a adolescência De todos os adolescentes De hoje Tivessem a oportunidade que eu tive De ver eles De conviver com eles Então hoje eu Toco com um cara Que era meu ídolo Porque eu escutava na rádio Uma música E no final de semana O cara estava tocando E Deus Deus teve o O capricho De me colocar na vida da Dilson Em dois mil e quinze Quando eu voltei embora Pra São Luís Eu fui fazer umas aulas De canto e de violão com ele E a gente virou amigo E foi ficando mais amigo E veio a pandemia E um dia eu cheguei pra Dilson E falei Papapá 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 E ele Vamos E nós fizemos quarenta e quatro lives Durante a pandemia Levando música E alegria E acalando Pra tanta gente Num momento De tanta dificuldade Emocional Psicológica De tudo um pouco E a gente fez junto Então hoje Chico Adilson Eu sou realizado Musicalmente Eu não sou músico Eu sou veterinário Mas a música É o meu sonho Que eu sempre quis realizar E eu realizei Porque hoje eu toco Junto com o meu ídolo Eu toco com um cara Que me inspirava Mesmo quando eu não sabia Nem pegar um violão Porque eu fui pegar um violão Em 2005 lá E não pude aprender ainda Então assim Adilson Eu te desejo Meu amigo Mais cinquenta Anos de vida De longa vida E te dizer pessoalmente Porque eu não mando recado Eu depois de eu cuspir Eu não lambo E eu te digo pessoalmente Que é Um prazer Tá sempre contigo É prazeroso Eu aprendo muito Como pessoa Como músico Como profissional Sobre a seriedade De tudo aquilo que tu faz É no paddle É no ping pong É na música É na ensinar Então esse profissionalismo Que tu tem Esse comprometimento Com cada coisa Que tu bota a mão Não existe a palavra Meia boca pra ti Ou é 100% bem feito Ou não é bem feito Ou não é feito Ou não faz E isso aí Que me inspira Porque se é pra mim Tirar uma música Mal tirada Eu não tiro Porque eu não vou conseguir E tu me ensinou isso Faz bem feito Então eu queria dizer Que é um prazer E que eu possa Passar o resto Dos meus dias Junto contigo Irmão velho Sempre que tu precisar De mim Se for pra matar Ou se for pra morrer Tu vai ter uma pessoa Do teu lado Ô Murilo Marque É difícil de falar Chico Bárbaridade Agora ele judiou Do veinho Dá pra dizer Do negrinho Do veinho Agora já Cinquentuca Vamos dizer assim Que dizer Murilo A gente só tem A agradecer Agradecer a Deus Por nos proporcionar E o trabalho Ele nos proporciona Isso também A gente Claro A gente tem a vida A nossa família Que a gente Precisa ter O amor Com as outras pessoas Consigo mesmo Mas o trabalho Também nos proporciona Chico Conhecer pessoas Como Murilo Como Chico Marque Como Jorge Bonfim Como Eniel Como todas as pessoas Que estão No nosso convívio Toninho A Cláudia O trabalho Nos proporciona Esses momentos Ímpares Na vida da gente Então Felicidade É uma palavra Que eu consigo escrever Firme hoje Obrigado Murilo Firme igual Pisão de elefante Isso aí Momento Murilo De hoje O momento mais emocionante Enfim O amor As palavras O carinho É o que precisa ficar Sempre na vida da gente Obrigado Murilo Obrigado Eber Tamo junto Buenas Daê Aqui é Murilo Marque E eu venho aqui Através desse vídeo Aqui Simples Mas decoração Fazer parte dessa data especial Que é teu aniversário Adilson Tu que eu considero Um irmão mais velho Um amigo E uma das pessoas Que Tem um efeito Um resultado Na minha vida imensurável Porque Foi ter vendo Junto com o Pedrinho Junto com o Duda E eu conhecia a música A música que eu escutava Nas rádios Eu via vocês tocando E a banda que eu gostava E a banda que fez parte Da minha adolescência Que inspirava Era vocês E o tempo passou 20 Quase 30 anos depois Eu tenho a oportunidade De hoje Tocar Junto contigo Muito obrigado Adilson Por esses ensinamentos Por essa amizade Por esse profissionalismo Que tu tens E que eu uso O profissionalismo Que tu tens na música Eu uso como exemplo Pra minha vida particular Pro meu trabalho particular E que esses 50 anos Dure E perdure Esses 30 e poucos Anos de palco Dure por muito mais Obrigado meu amigo Queria dizer que é um prazer Ser teu amigo E vocês três Que Deus te abençoe Que Deus te abençoe E te proteja E só pra te avisar Pra mim dizer que a banda Da minha adolescência Era o segredo da cor E que me marcou Aqui Aqui está a prova Isso aqui é de 1998 Na Bolsoroca Aqui está comprovado Que sim Eu sou um fã Que hoje eu toco Com meus ídolos Obrigado meu amigo Que Deus te abençoe Olá amigos Sou Gelson Dias Da San Nicolau Venho passar aqui Vou deixar um grande abraço E feliz aniversário O amigo Adilz Amigo de longa data E grande parceiro Do nosso projeto Da cultura e da tradição Na nossa região E aqui em San Nicolau Nós somos parceiros Do Adilz Damião Um grande abraço Feliz aniversário E vida longa ao amigo Parceiro veio Sou franco e te digo Se tiver peleia Conta comigo Lá no meu rancho Tu tens um abrigo Irmão das cruzadas Lá do tempo antigo Eu toco a parada Por qualquer motivo Parceiro de festa Também pro perigo Arrastando esporas De aço batido Temos sempre pronto Pra uma falta em vida O Ajojo que nos une Nesse ritual primitivo Nessa cantiga da vida Que hoje reparto contigo Tem que dar valor Para os amigos Tem que dar valor Para os amigos Tem que dar valor Para os amigos Ainda mais aqueles Do tempo antigo Tem que dar valor Para os amigos Tem que dar valor Para os amigos Enciliado Tem que dar valor para os amigos Ainda mais aqueles do tempo antigo Tem que dar valor para os amigos Tem que dar valor para os amigos Ainda mais aqueles do tempo antigo Tem que dar valor para os amigos Ainda mais aqueles do tempo antigo Tem que dar valor para os amigos Tem que dar valor para os amigos Ainda mais aqueles do tempo antigo Parabéns pai, tudo de bom sempre Que tu continues sempre sendo esse homem de exemplo que tu és Não só para mim, mas para todos nós E um grande abraço, te amo Feliz aniversário pai, tudo de bom sempre na sua vida Eu vou estar aqui sempre que tu precisar Te amo muito, 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 muito Beijos, aproveita bem teu dia, tá bom? Sempre vou estar do teu lado Sempre, sempre, sempre Beijos Oi amor Passando aqui para te desejar um feliz aniversário E acho que não preciso te dizer, né? O quanto tu é importante Na minha vida Na vida da Gabi Na vida do João Na vida da minha família Da minha irmã Do meu cunhado Dos meus sobrinhos Tu é um presente que Deus deu para nós todos Eu tenho certeza que o meu pai e a minha mãe Lá do céu Tem o maior orgulho Em ter entregue a filha dele para ti Obrigada por ser esse anjo Essa pessoa parceira, companheira Nos momentos difíceis Que passamos vários Nos momentos felizes Eu só peço a Deus Que ele me dê mais muitos e muitos anos contigo E que tu continue iluminando Onde tu passa Tu sabe que tu é um ser Iluminado Uma pessoa que todos querem por perto Eu tenho muito orgulho da pessoa que tu é O coração maior que já conheci Só tenho que te agradecer Obrigada Obrigada, obrigada Te amo De minha parte desejar ao aniversariante do dia Muitas e muitas felicidades Que o patrão velho lá de Rio Sempre lhe conceda Em sua benevolência Muitas, mas muitas Camperiadas No potreiro da existência Que tu tenha sempre Muita vida Muita saúde Muita sabedoria Inteligência Riqueza Paz Harmonia E complementando a fala Do nosso amigo Irmão Digamos assim Murilo Mark Boa vontade E isso Não te falte nunca E é o que tu sempre tem Parabéns Sucesso Felicidade Através do galpão daqui A gente pode se manifestar E desejar 50 anos De vida Como diz o Gaúcho Só coisa boa Obrigado, Chico Unidos Neste afeto Te saudamos Neste dia E para que Siga a festança Cantemos Com alegria Parabéns 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 Saúde Felicidade Que tu colhas Sempre Todo dia Paz E alegria Na lavoura Da amizade Que tu colhas Sempre Todo dia Paz E alegria Na lavoura Da amizade Que tu colhas Muita saúde Muita paz Parabéns Parabéns Saúde Felicidade Que tu colhas Sempre Todo dia Paz E alegria Na lavoura Da amizade Que tu colhas Sempre Todo dia Paz E alegria Na lavoura Da amizade Paz E alegria Na lavoura Da amizade Feliz aniversário Meu irmão Que Deus te abençoe E alegria Amizade 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 Via com a internet que é daqui. Instalação e distribuição através de materiais de qualidade, promovendo uma rede de alto padrão. Atendimento personalizado de acordo com as demandas dos clientes. Auditec, contabilidade de pequenas, médias e grandes empresas. Planejamento tributário, MEI, empresas do Simples, lucro presumido, lucro real, auditoria e perícia contábil. Acesse auditecassoria.com.br M. Brum Clínica Veterinária. Conosco, seu pet está em casa, loja e pet shop completo para atender de melhor forma e com aquele carinho especial, o seu melhor amigo. Não basta apenas ter clientes satisfeitos. A Odonto Excelência prioriza pelo encantamento de seus 15 mil pacientes atendidos todos os dias. Implantes dentários, aparelho ortodôntico ou harmonização facial. Sorria para a Odonto Excelência e faça seu tratamento, porque aqui você decide. Agende já a sua avaliação. Odonto Excelência, o seu lugar é aqui. A Clínica Sagitália, ela foi criada com o intuito de trazer o paciente que ele tenha um atendimento multidisciplinar em um só local. Então, aqui na clínica, você vai encontrar, além do tratamento médico, outros tipos de acompanhamento para melhorar a sua qualidade de vida. Galvão daqui Aqui neste pedaço do Rio Grande Ecoam vozes que propagam emoções Se espalham no mundo sem horizontes Levando o som e a história das missões Aqui nesta pampa chucra de domas Se faz cantar na força de um povo guerreiro Reflete toda a garra e esperança No som das vozes de zebrado missioneiro Galvão daqui Galvão daqui Galvão daqui Obrigado.